Fala empreendedor, beleza? Joe Mitsuda, nesse vídeo eu vou falar pra vocês como eu me tornei top afiliado de um produto, de um nicho muito concorrido e o produto também é muito concorrido que tem bastante afiliado fazendo a promoção dele. Mas fica nesse vídeo aí que eu vou falar pra vocês alguns passos como eu fiz pra ter esse sucesso no marketing digital, marketing de afiliados. Então me acompanha nesse vídeo aí. Bom, o primeiro passo seria que eu trabalhei a minha mentalidade. Se você não tem essa parte de mentalidade em foco, comece a priorizar. Porque quando eu comecei no marketing digital, era tudo muito novo, muito difícil de estar aplicando. E até mesmo eu comecei a errar muita coisa, porque é normal, quando você não tem conhecimento de nada, você começa a aplicar algumas coisas e você vai acabando descobrindo por conta própria que aquela estratégia que você está aplicando, ou até mesmo aquela que você aprendeu, só que aquilo lá pra você não está dando certo. Então você vai ter que aplicar outras coisas, outras estratégias que você vai pegando experiências. Eu quero passar pra vocês que vocês busquem conhecimento. Se vocês perceberem aqui, atrás de mim, tem bastante livros de empreendedorismo, mentalidade. Você tem que estar trabalhando a sua mentalidade empreendedora. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar a sua mentalidade, as coisas ficam muito mais fáceis pra você trabalhar. Porque quando você tem uma mentalidade trabalhada, mesmo você errando em algumas coisas, você sabe que você vai se reerguer, você vai ter essa resiliência em voltar novamente ao seu status inicial e falar assim, bom, aqui eu errei, então isso aqui não dá certo, eu descobri uma coisa que não vai dar certo, então eu vou colocar em prática uma coisa diferente pra poder dar resultados diferentes. E quem sabe isso aqui vai dar certo. E muitas das coisas que eu fiz dessa forma, deu muito certo, e é claro, veio o valor também financeiro agregado. A segunda dica é que eu analisei os meus concorrentes. Eu comecei a observar alguns canais no YouTube, artigos, coisas que os meus concorrentes estavam fazendo. E eu peguei essa parte aí, bom, eles estão fazendo esse tipo de negócio, aquele tipo de negócio, o que eu posso fazer de diferente pra poder mudar isso? Ou até mesmo fazer de uma forma diferente pra que as pessoas vejam em mim algo diferente e possam estar me procurando e comprando produtos comigo. Comecei a fazer algumas coisas iguais a eles, comecei a pegar o que era de bom, porque não podemos descartar também que nossos concorrentes fazem coisas boas. Então vamos pegar essas coisas boas e também aplicar. Mas também, como você pode estar pegando essa omissão dos seus concorrentes e colocar em prática o que você percebeu que eles não fazem no seu nicho que você está trabalhando. Então você pega essa omissão deles e começa a colocar em prática. Uma coisa que eu fiz é que eu detalhei algumas coisas que meus concorrentes não falaram. E isso fez muita diferença no meu negócio. É mais ou menos dessa forma que você vai ter que olhar. o que eu tenho que fazer de diferente, o que eles não estão mostrando pra que as outras pessoas vejam um diferencial no meu negócio. E é dessa forma que você tem que observar e ter essa visão de empreendedor. A terceira dica é que eu criei conteúdos de qualidade. Eu não fiz apenas artigos ou vídeos no meu canal no YouTube de encher a linguiça. Na verdade eu era bem objetivo e eu falava também em conteúdos que traziam valor pra minha audiência. Elas sempre gostam do meu perfil, que seria, por exemplo, aqui. falam bem objetivo e também eu passo recados bem rápidos mesmo. E eu mostro realmente como é pra fazer algumas coisas. Porque quando eu assistia alguns vídeos, eu observava que as pessoas enrolavam muito na hora de falar. Isso, pra quem que quer economizar tempo, isso é uma grande demora. Então eu comecei a colocar de uma forma mais diferenciada. Eu fui mais objetivo e eu colocava com que esse conteúdo fosse passado de uma forma mais resumida. Porém, não perdesse a sua qualidade. Uma outra dica que eu deixo pra vocês também é que você responda ela. Não fique apenas querendo vender o produto pra ela quando ela entrar em contato contigo. Você responda realmente. Fale até mesmo algumas dicas pra ela de uma forma gratuita. Passa alguns vídeos que você gravou. Ou até mesmo você dá uma dica bem tranquila lá pra ela. Fala assim, ó, você pode fazer isso daqui, ó. Isso aqui é bem legal e tal. E aí ela vai ver um diferencial em você. Porque ela não vai ver que você está apenas vendendo o produto. Muitas delas fazem assim, ah, os caras querem vender produto pra mim. Os caras querem empurrar coisa pra mim. Aí eu já desisti de falar com o cara. Então ela se assusta ao ver que a pessoa quer apenas vender um produto pra ela. Mas ela não quer passar um valor pra ela. Um conteúdo de qualidade. Então, ao responder essa pessoa, não chegue apenas vendendo pra ela. Tente ajudar realmente ela. Você ajudando, tenha certeza que você vai acionar o gatilho da reciprocidade. Que assim ela vai estar sendo agradecida por você ter ajudado ela. A quarta dica é que eu me tornei especialista. Eu comecei a estudar tanto esse nicho que eu estava trabalhando. Que eu comecei a ter muito conhecimento desse nicho. Claro que é uma das dicas também que eu deixo pra você. Quando você for iniciar, se você é um afiliado iniciante. Comece em um nicho que você tenha conhecimento. Um nicho que você goste de falar. Quando você, ou escrever no caso. Quando você começar a trabalhar com o seu nicho, você vai ter gosto de trabalhar com ele. Então, escolha primeiramente um nicho que você goste. Que você tenha afinidade. E também você comece a colocar informações como se você fosse um especialista mesmo. Você tem que buscar muitas coisas. Até mesmo você, mesmo você conhecendo o seu nicho, você não sabia. Então você buscando conhecimento e levando pra sua audiência. De uma forma resumida, organizada. Você pode ver que elas vão dar muito mais valor no que você está falando. E até mesmo, vão acabar comprando produtos com você. Eu não falei primeiro essa dica, porque se eu falasse, eu ia criar uma barreira com você. Então sim, muitas pessoas ainda tem esse receio. De pessoas querem ficar vendendo curso, treinamento. Mas é uma das coisas que fez muita diferença na minha vida. Porque quando você faz um treinamento, você tem de uma forma organizada todas essas informações de como você aplicar no seu negócio online. Quando você tem uma informação organizada, no qual você pode seguir uma metodologia e colocar em prática tudo isso, você consegue aplicar muito mais rápido. Vou dar um exemplo aqui pra você. Se eu quisesse apenas trabalhar com conteúdos gratuitos espalhados pela internet, eu até conseguiria colocar umas coisas em prática. Eu ia colocar, por exemplo, meio desorganizado, mas eu ia conseguir colocar uma coisinha ou outra. Só que o tempo que eu ia gastar entender um pouco mais sobre as informações que estão sendo passadas gratuitamente na internet, eu não ia saber como eu aplicar passo a passo de uma forma correta e assim eu ter resultados. O curso, na verdade, ele vem pra poder agregar, vai dar, na verdade, uma organizada na sua estrutura, no seu pensamento. Porque muitas vezes você não sabe o que fazer. Você trava, na verdade. E quando eu comecei a fazer o treinamento, eu falei, nossa, aqui eu vou colocar em prática isso, isso, isso. Aí amanhã eu colocava outras coisas em prática, aí depois de amanhã eu ia colocando em prática, e até que chegou num ponto que toda a minha estrutura já estava montada. Não pense apenas que o curso é um gasto pra você. Pense que um treinamento, um curso, seria um investimento pro seu futuro. Quando você começar a pensar dessa forma, você vai começar a ter muito mais resultados. Eu vou falar aqui um outro exemplo pra vocês. Quando eu comecei a trabalhar com o YouTube, eu falei, bom, eu vou ter que me tornar especialista em YouTube. O que eu fiz? Eu comprei um curso de YouTube. Muitas das vezes, quando você for trabalhar como profissional, o próprio profissional vai entender que ele precisa se aprofundar em determinado assunto. Se você queira, por exemplo, se aprofundar em trabalhar com blog, você tem que ter um curso que fala de blog pra você. Um curso que mostre como você fazer artigos, como você posicionar através de técnicas de SEO. Tem muita coisa pra você aprender pra se tornar um especialista no assunto. É igual eu falei no passo passado, que você tem que se tornar um especialista no nicho que você está trabalhando. Porque a partir do momento que você começar a se tornar um especialista, você vai falar assim, bom, agora estou preparado pra passar pro outro nicho. Você aplicando tudo certinho e tendo resultados no nicho que você escolheu e se tornando especialista, aí você pode pular pra um outro nicho, digamos assim, você trabalha com emagrecimento. Aí depois você pula pra um nicho, digamos assim, com curso público. Dessa forma, eu estou sendo bem sincero com você, se você queira ter resultados rápidos com marketing digital, eu não digo rápido porque depende totalmente de você estar aplicando as técnicas ensinadas no curso, tá? Mas se você começar a estudar certinho o curso, colocar em prática tudo que você está aprendendo nele, você tem a certeza que você vai ter resultados. Eu tive resultados no mês de um mês, só que aí eu comecei a criar mais estruturas, eu comecei a ampliar a minha estrutura e assim os meus ganhos também vieram a crescer. Aqui fica minhas dicas, minhas cinco dicas pra poder estar trabalhando como afiliado e como eu fui top afiliado em um produto. Então, se você queira trabalhar com uma forma correta, de uma forma profissional, eu vou deixar pra você um link aqui na descrição pra que você possa iniciar a trabalhar com marketing digital de uma forma profissional, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo pra estar ajudando a comunidade. Mas também, se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, já também se inscreva nele pra você estar recebendo as notificações dos vídeos que eu estarei subindo no meu canal. Também lembrando, tica o sininho ao lado pra que você possa receber 100%. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho